Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, desde o último final de semana, a palavra mais registrada na imprensa foi golpe. O Partido de Trabalhadores, sobretudo, fizeram com que esse termo fosse amplamente difundido. Tentar nos colar essa articulação, essa disposição e buscar dar um golpe na Presidenta da República. Ora, senhores deputados e deputadas, o que o PSDB, o que as oposições, o que a sociedade tem posto, colocado, é a necessidade de se encontrar, pela via constitucional, uma crise para um problema que não foi criado pelas oposições, mas pela incapacidade do governo de produzir soluções para o grave momento que a nação está vivendo. O que as oposições estão afirmando é que nós estamos vigilantes, fiscalizando e cobrando um caminho que foi construído pelo próprio governo, com seus desacertos, com sua incapacidade de conduzir a nação, com a política econômica fracassada que nos levou praticamente a bancarrota, com a política econômica, que hoje está cobrando um alto preço à população brasileira, através do desemprego que cresce, já beirando aos 9%, através da inflação que já chega aos 9%, e, aliás, nos parece que 9% é o número da moda, já que também esse é o índice de aprovação da Presidenta da República. Mas nós, do PSDB, na convenção desse último final de semana, assumimos alguns compromissos, ou melhor, reafirmamos alguns compromissos com a nação brasileira. O compromisso de defender a democracia, o compromisso de tomar atitude sempre lastreada pela Constituição e em respeito a esses princípios definidos por nossa Constituição brasileira, que foi discutida amplamente, que foi construída com a participação da sociedade e a qual nós respeitamos. Portanto, aqui cabe, mais uma vez, refutar, mais uma vez rechaçar essa tentativa do governo, do Partido dos Trabalhadores, de nos impedir essa marca de buscar dar um golpe na Presidenta da República. Nada disso. Nós queremos, é uma solução para a crise. Nós queremos reafirmar o nosso compromisso com princípios democráticos, mas nós não podemos ficar imobilizados diante de um governo que imobilizou toda a nação. Qualquer solução que seja dada tem que ser dada respeitando esses princípios. Se o Ministério Público está investigando, apurando, está identificando os rombos, a corrupção, os esquemas, está fazendo dentro de princípios constitucionais, legais e democráticos. Se o Tribunal de Contas está apurando as pedaladas fiscais, se está questionando as contas do governo, está fazendo dentro de princípios legais, constitucionais e democráticos. Se nós temos o Tribunal Superior Eleitoral atendendo a demanda do nosso partido para apurar possíveis irregularidades em relação ao abuso do poder econômico, também o está fazendo respeitando princípios democráticos. Portanto, não nos venham a nos acusar de que nós queremos ou estamos produzindo um golpe para que a Presidente da República possa vir a cair no futuro breve. Não é essa a posição do PSDB, mas também não será a posição do PSDB a omissão. A nossa disposição e a nossa iniciativa sempre será no sentido de buscar a fiscalização permanente dura e necessária para cobrar solução para os problemas que foram criados pelo Partido dos Trabalhadores. É este compromisso central, senhores deputados e deputadas, que nós queremos aqui reafirmar. E dizer também que todo esse movimento, todo esse discurso falacioso que foi construído desde o final de semana passada até aqui, evidentemente tem o objetivo de constranger as instituições republicanas no cumprimento do seu papel. Mas nós queremos nos apoiar na afirmativa de pessoas que não têm compromisso partidário, mas que têm capacidade, que têm, sobretudo, autoridade para fazer algumas afirmativas. Ontem, nos jornais, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ares Brito, afirmou que dentro das regras democráticas, nenhuma solução pode ser acusada de golpe. Da mesma forma, o presidente do Tribunal de Contas da União rechaça a mesma tentativa de constrangimento, mostrando e dizendo que não há nenhuma produção de golpe perpetrada pelas discussões que venham a acontecer via Tribunal de Contas da União. O que há, senhor presidente? O que há, senhores deputados? É a disposição das instituições de cumprir seu papel. E cabe também às forças políticas fazer o debate político para encontrar uma solução. Infelizmente, a presidência da República não consegue oferecer um caminho alternativo à nação, não consegue ter iniciativa ou capacidade para poder mostrar um caminho, resgatar a esperança, resgatar a confiança. Porque, antes de tudo, o que a gente está vivendo no país é uma crise de confiança e de credibilidade. Um governo que não consegue construir caminhos para superar essa crise, que terceirizou a gestão da economia, que terceirizou a gestão da política, a organização da sua articulação política. Um governo, portanto, que já não desperta confiança e esperança do povo brasileiro. Mas nós queremos dizer que nossa tarefa de oposição, a tarefa partidária reafirmada na última convenção do PSDB, é com o futuro, é com a esperança, é com a mudança, é a construção de um caminho para que o Brasil possa superar toda essa crise que tem mostrado, que tem se revelado e que tem, infelizmente, infelicitado a população. Desemprego, aumenta energia, aumenta impostos, corte de direitos trabalhistas, enfim, todo tipo de desarranjo que foi produzido nesse governo. Nos cabe agora dizer à nação que o PSDB, que as oposições, democraticamente, irão continuar debatendo e buscando enfrentamento dentro desses princípios. E buscar, sobretudo, conduzir o país a um caminho que seja de superação de toda essa crise política. Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, pelo tempo concedido.